E aí, tu compara Mobile Legends, Arena of Valor com o I-Drift? Pois é, estava pesquisando aqui sobre as novidades do I-Drift e caí nesse vídeo aqui de O fim do Mobile Legends? Interrogação. Tá pior, mais falido que o I-Drift? Até só encontrei esse vídeo por causa disso. Não tenho ideia que é o Búfalo, mas ele gravou um vídeo sobre o que tá acontecendo lá. Eu fiquei curioso e vim trazer pra vocês, pra vocês entenderem que não é só no I-Drift que nós temos problema. Então vem comigo, que eu sou o Zerg. Seja bem-vindo na evolução. Fala time, vou gravar esse vídeo aqui, um reactzinho do canal do Búfalo, tá? Acredito que ele seja criador de Mobile Legends, porque eu não conheço ele. Mas vou me inscrever, vou deixar o like, deixa o like também, o link vai estar na descrição aí. Esse vídeo aqui é sobre, velho, descobrir quais são os problemas do Mobile Legends, por exemplo. Porque a gente ia até poder falar pra Riot pra que ela não faça aqui no I-Drift também, né? E se conseguimos já pensar no que pode acontecer aqui, pode ser que fique melhor. Eu não entendo muito de Mobile Legends, então se ele falar alguma coisa de dentro do jogo, eu vou ficar meio perdido. Espero que vocês me expliquem aí nos comentários. Aproveitando, deixa aquele likezão no vídeo aí e vamos dar play aqui nesse vídeo de agora. Espero que sim, vamos para o videozinho hoje conversando. Então, por gentileza, aquele likezão, deixa aquele engajamento pra gente, compartilha. E me siga nos meus outros canais, os links sociais, link aí na descrição, um linkzinho legal, velho. Você clica, tem tudo ali, dá um vapo, firmeza. Hoje de fundo pra ilustrar, cara, vou deixar uma gameplayzinha até um pouco antiga. Eu estou de tanque, como vocês podem ver, o meu time tem três atiradores, mas... Eu estou de tanque, tanque! Essa mulherzinha pode ser tanque. O que aconteceu nessa partida é que a Leslie, deixa eu ver o player, mano. O Viking, sei lá o quê, não. Ah, o Kha'Zix ali, sei lá. Ele simplesmente decidiu trollar porque ele viu que o time pegou Granger na jungle, já tinha o Bruno no ouro. E ele falou que nunca tinha visto Granger na jungle. Então eu pergunto a vocês, pelo amor de Deus. Já faz, eu imagino, eu sou main Granger, cara. É o herói que eu mais ensinei o personagem. O Granger lançou no mínimo faz uns dois anos, cara. Então como alguém na face da Terra do Amanhecer ainda não sabe que Granger é jungle. Pelo amor de Deus. Mas enfim, ele decidiu pegar Leslie para trollar. Mas assim mesmo, eu fui lá, peguei Lolita, eu estava jogando com os amigos. Falei, não, vamos tentar ganhar. Mas essa daqui, galera, é só uma das milhares e milhares de partidas. Todo santo dia que um ou dois players trollam. Por quê? Não sabe o meta. São players que não sabem jogar o game. São players que tem em média mil, duas, no máximo três mil partidas. E esses players ficam choramingando e reclamando. Porque ao meu ver, cara, pessoas com três mil partidas para menos. São players iniciantes que provavelmente estão jogando a uma ou no máximo duas temporadas. Então são players novos. Cara, eu gosto do que ele está falando aqui. E eu vou pausar aqui exatamente para isso. Se o vídeo for todo destrinchado nesse assunto, a gente pode até parar no meio. Quero ver se vai ter outros problemas. Mas ele só está se falando simplesmente. Infelizmente, Noob está trolando a ranqueada e está atrapalhando o jogo. E olha a média que ele coloca. Duas a três mil partidas, velho. Duas a três mil partidas no AdRift sou eu que tenho. E olha que eu jogo tryhard pra caramba. Muitos horas por dia, né? Literalmente jogo muito o AdRift ali. E, velho, duas, três mil partidas é raro quem tem aqui, tá? A gente vai encontrar gente com 600, 700, muito mais normal. Quando tem muita, 1.500. E daí pra cima, velho, já é bem difícil. Mas, pelo que aconteceu aqui, é o que acontece no AdRift. Pegaram um pig que não era e simplesmente falaram. Vamos trollar, vamos trollar. E, enquanto isso aqui, ó. Dá uma olhada lá quem está ali segurando os cachorrinhos pra gente poder gravar. Desse jeito aí, ó. Tá todo mundo aqui e a gente tá gravando esse vídeo. Mas, vamos dar play aqui de novo. Vamos ver o que acontece. Começaram recentemente perambular pelo Mítico 5, pelo Mítico 4 no máximo, entendeu? É a primeira vez que esse pessoal tá chegando nesse depo. Vou chutar que Mítico 5, Mítico 4 é diamante. Mas, escreve aí nos comentários se é mesmo. E aí, eles querem aplicar o conhecimento que eles têm lá pra baixo. Lá pro Grande Mestre, pro Épico, pro Lenda. Sendo que nesses elos tá caindo muito botes. Então, por isso que eles estão subindo de elo. E não preciso... Grão Mestre, Lendário e Épico lá é elo baixo. Meu Deus. Fui perdido, eu sou. Falar o selinho de qualidade desses players. Que sempre estão acompanhados de belos winrates. Taxas de vitórias ali com 49, 50, 48, 46. E é muito complicado. Malemalha e os melhores têm ali 55. Mas, lembrando que eles caem com muito bot no elo baixo, né, mano? Mas, esse vídeo aqui, galera, é falando se o Mobile Legends faliu. Por quê? Porque, há algum tempo, a comunidade de MOBA Mobile, né? Tanto o League of Legends. Eu imagino que quem não sabe vai estar sabendo agora. A comunidade de League of Legends Mobile, eles estão protestando já faz um bom tempo. Na Play Store, eles protestam em outras redes sociais. Que o game... O problema do League of Legends, galera, é não ter punição pra FK. O League of Legends não tá com muita atualização, tá? Tá demorando sair atualização. Demora sair skins. Então, tudo lá... Então, não é bem isso, não, tá? Skin e atualização tem até demais. O problema é os FK e os itens runas que a galera tá pedindo, que eu não concordo tanto, tá? Acho que tá sendo lançado e arrumado, né? Mudado várias vezes. Então, acaba dando uma vantagem. Mas, a ficar troll, que tem punição, isso é um problema gigantesco. O matchmake que eles estão tentando arrumar agora é um problema gigantesco. Mas, pra quem tá assistindo aqui agora, e é do Mobile Legends, né? Se caiu alguém do Mobile Legends aqui porque tava no título ou algum tipo. Eles estão tentando arrumar. Já falaram que vão tentar arrumar. Pode ser que dê tudo certo. Mas, realmente, existiu esse protesto aí. Tá muito demorado, né? Então, a comunidade se juntou, tá protestando na Play Store, tá reclamando. E diversos streamers pararam de jogar o game. Oil of Winter, que tinha parado de jogar ML, foi jogar o Law. Agora parou de jogar o Mobile. E a galera, por causa disso, acaba protestando. Só que, mesmo assim, galera, se vocês pesquisarem, vocês vão ver que os views, a quantidade de views em vídeo ou em lives do League of Legends, ainda, mesmo com tudo isso, é melhor do que o próprio Mobile Legends, cara. Então, por muito, como eu posso dizer, menos, lá na comunidade de Law, eles protestaram, fizeram, estão fazendo lá um fogo. Olha como é que é legal quando você vê a outra visão, né? A visão de quem tá dentro do jogo. Pra mim, o Mobile Legends tinha até mais views quando tratasse de YouTube. Você tá vendo quem tá falando aqui do Mobile Legends no... É youtuber do Mobile Legends, tá falando que o Wild Rift ainda tem mais views. Interessante. No Mobile Legends, ninguém comenta nada. Mal é mal, eu acho que o Arca... Lógico, a gente comenta, né, diariamente em lives. Mas eu acho que é bom deixar registrado em vídeos, porque eu quero muito saber a opinião de vocês aí nos comentários, firmeza? Não esquece de dar o like, dá aquela oportunidade. Então, o Arca, eu acho que é o único que acaba reclamando em vídeo. Mas, se vocês forem ver, galera, pode pesquisar, velho, os canais de LoL com muito menos inscritos. Se a gente pegar aqui, no momento atual, galera, se a gente pegar a Ziki, a gente pega a Ibiga, o ZikZira, a Ibiga, o Arca, a NoobTube, que são os maiores canais de Mobile Legends, né, em questão de número de inscritos, mesmo assim, eles fazem menos views atualmente do que canais que têm 20 mil inscritos lá no League of Legends. As lives, a minha era uma das principais lives, né? A live de todo mundo, os números vêm caindo. Mesmo assim, a gente vem fazendo números piores do que a galera do LoL, mesmo em protesto, mesmo toda hora saindo. Se você pesquisar, digita aí, Wild Rift faliu, vai sair uma porrada de vídeo. E mesmo assim, está melhor do que Mobile Legends. Então, galera, eu cheguei a contestar... A bonequinha dele está escuto do braço, Zizu. Contestação não, a... como que é? A constatação que quem está falindo é o Mobile Legends, velho. Infelizmente. E o porquê? O game, desde a temporada anterior, vem facilitando muito para os players subir. É muito bot. E o pior, muita proteção, muito double ponto, quando o cara pega MV. Cara, escuta aí. Nossa, Riot, escuta isso. Olha o que a galera do Mobile Legends está reclamando e vocês estão querendo ir para esse lado, tá? Eu vou te falar que agora eles facilitaram de novo. Eles tiraram o primeiro a MD3 para subir, para facilitar a galera a subir. Agora estão facilitando de novo. A galera pulando de ela. Tem gente pulando platina, diretamente para o diamante. E nem passando pelo esmeralda, tá? Entendeu? Por causa de win-hate, etc. E aumentaram o tamanho do diamante e do mestre. Ou seja, para ter mais esses caras. E olha a galera reclamando aqui. Que o Mobile Legends... E eu achava que, por exemplo, aqui no AdRift nós não temos a questão de bots durante a fila de ranqueada ou a fila normal game, né? Nós temos um lugar só de bot. E eu estava jogando esses dias para fazer as missões e falei, cara, esses bots intermediários são muito bons, né, velho? Não sei se isso aqui atrai muito jogador, né? Que vai tentar jogar com bot e apanha para eles. Mas eu já vi que tem que ser mesmo. Tem que ser bom. O cara tem que treinar com o bot e conseguir vencer aqueles bots para ir sim para a ranqueada, né, velho? Porque olha o Mobile Legends reclamando, né? Por causa dos bots. E ele ganha aqueles mais pontinhos para conseguir pegar o dobro de estrelas. Então, o que acontece? Ninguém quer jogar de tanque. Todo mundo só quer jogar de atirador. Porque jogar de atirador é mais fácil para você pegar pontos. Pô, galera, começou a chover aqui. Eu não sei se vai atrapalhar o vídeo, mas enfim, vou continuar, né? Então, isso aí é um dos problemas. Outro grande problema que vem... Não, esse é um dos problemas do Mobile Legends, galera. No Mobile Legends, voltando um pouquinho antes. Para quem não sabe, já teve algumas épocas das trevas, galera. Por exemplo, lá pela S4, S5, S6, teve uma época ali do Tobase. Porque o Mobile Legends, assim como o League of Legends atual, não tinha sistema de punição. Então, por exemplo, o pessoal... Por exemplo, o botãozinho, que é muito famoso como troll, galera. Por que aconteceu? O botãozinho estava lá com 100 estrelas. Cada vitória era uma estrela. E ele ia, tipo assim, do 100 estrelas para uma estrela só de Jigger trolando, tá ligado? A gente tinha streamers que pegavam ali o personagem que ele queria ou pegava o buff, Tobase, e aí todo mundo Tobase, Tobase. Então, ficou, tipo assim, uma temporada de todo mundo trolando e Tobase. O jogo ficou trevas, beleza? Aí o jogo é uma melhorada, tal, tal, tal. Aí depois de um tempo, veio outra época das trevas, a época do lag, cara. O servidor de todo mundo estava ruim. Todo mundo com servidor ruim. Aqui também tem uma reclamação de servidor. Não é todo mundo, tá? É raros, mas acontece de vez em quando, no meu até, de dar um spike lag e tal. E eu acho que geral acontece. Só que a Riot falou que isso é uma das principais coisas que ela sempre olhe, tá? Então, ela está sempre de olho no servidor para ser a melhor coisa do mundo. É o que não acontece. Agora, troll, meu Deus do céu. Aí vai ter mesmo e tem que ter punição. Virou aí, né, Riot? Se não tivesse tendo punição, o que acontece? Streamer começa a trollar. É, mas era um servidor assim, eu sei que... Ah, isso daí é um problema até atual também, a gente fala um pouco mais. Só que era mais generalizado. Era todo mundo estava com lag. Época das trevas. Todo mundo teve que fazer a vacinada, reclamando na Play Store. Acho que foi a única vez que a comunidade... Foi a única vez que a comunidade se juntou para melhorar alguma coisa nesse game aqui que foi fazer a vacinada. Melhorou. Aí depois de um tempo, uma temporada e na outra temporada, outra época das trevas, a época do bug do Motorola, que um certo canal fez um vídeo ensinando a fazer o tal bug do Motorola. Era basicamente um bugzinho que você fazia na tela de escolher personagem, galera, e todo mundo travava e caía. Então ficava, sei lá, no seu time, um, dois players... Tipo assim, a galera do seu time caía, a galera do time inimigo não caiu, a galera do time inimigo caía, não caía. Enfim, uma bagunça generalizada. E aí todo mundo está fazendo a rodo. E só foi melhorar na outra temporada, então foi uma época das trevas. E aí... Fora, né, as épocas que teve hack, as épocas que teve trapaça, mas mesmo tendo hacks e trapaças, o jogo era mais jogado, entendeu? Porque era uma ou outra panelinha que usava hack, fazia trapaça. A grande massa ainda jogava, ainda tentava. O variamento sempre foi ruim do Mobile Legends, mas eis que na temporada... O variamento sempre foi ruim. Mesma coisa. ...anterior começou a cair. Trio contra solo, trio e duo contra apenas um duo. E é o que está acontecendo nessa temporada. Esse daí é o grande problema do Mobile Legends. Eu acho que aqui é o ápice do porquê. A galera está abandonando o game. Eu convido vocês a entrarem no meu canal. Irnaba Comunidade. Olha, eu estou com a enquete aqui aberta nove dias atrás. Pesquisa. Quem está irritado com o Mobile Legends essa temporada? Mais de 3 mil votos. E 74% da galera está irritada. Isso dá mais de 2 mil votos. E um monte de comentários. O jogo está cansado. Não é de hoje a cada season. A Mutum facilita mais para os players sobre ele. Você faz muitas dicas boas, mas mesmo assim está difícil de jogar. Está simplesmente impossível de jogar. A inteligência artificial da personalizada é melhor para os players. É... Eu comentei dos bots lá do intermediário. E, velho, eu tenho certeza. Eu ia fazer um vídeo sobre isso. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre os bots do Adrift. Se aquele bot for para a ranqueada, ele pega a diamante. Eu tenho certeza. Os bots do intermediário jogam muito. Deixa eu ver aqui. Fiz três seguidas ontem. Eu não estou estressado. Tem que o microfone está na minha frente. Calma aí. Parei de jogar. Estou de boas. Cada season esse jogo está parecendo um purgatório. Magos reclamando do Django. Com o minuto de jogo me fizeram parar de jogar. Estou tão irritado que parei de jogar. A temporada total. A temporada que eu mais me irritei. Irritante está sendo os iniciantes subindo muito fácil. A cara com 100 partidas já está no Mítico 5 sem emblema, sem herói, cara. Isso daí é um dos pontos muito importantes. E tem vários outros comentários, sabe? Eu não estou aqui chorando. Eu não estou aqui falando coisas que estão dentro do meu cérebro. Eu não estou reclamando sem fundamento, galera. Tá bom? Eu fiz essa pesquisa que está na minha comunidade. Eu acabei de pesquisar sobre o Drift. Comparei com o Mobile Legends. Outros canais, por exemplo, recentemente o Shoto veio conversar comigo um pouco aí que caiu muito o rendimento do canal dele. o Arca já falou, o Temi falou. Então, rapaziada, o que acontece? O Mobile Legends, eu acho que, eu não sei dizer se isso já aconteceu alguma vez de o Mobile Legends ter emendado duas temporadas ruins. Então, a temporada passada foi muito ruim. Os problemas de lag, queda de FPS, agora com o mapa novo está pior ainda. Outra coisa, os iniciantes estão subindo muito fácil por causa de bots ou coisa do tipo. Trio, é o que eu falei. Trio e Du estão caindo contra Solo. Trio e Du caindo só contra Du e 3 Solo. 2 Du e Solo caindo contra Solo. Já teve até PT caindo contra Player Solo. PT caindo contra Trio. Isso estava acontecendo aqui, eles arrumaram, tá? Agora PT Full só cai contra PT Full. Então, velho, resumidamente, se você fechar aqui tudo, tá? Eu não sei o que mais ele vai falar aqui no vídeo, mas eu quero resumir essa parte aqui, depois eu vou assistir o vídeo de novo. Se eu achar que tem mais coisa nova, a gente traz um novo vídeo, uma parte 2. Mas, resumidamente, os problemas que o Mobile Legends está passando agora são quase bem parecidos com os problemas do Dodge Rift. Só que a Riot, ela escutou. Ela escutou e está procurando resolver. Ela está fazendo algoritmo, tá? Então, toda essa parte dos caras subindo para arrumar o matchmaking, para não cair os elos diferenciados ali, ela está arrumando o algoritmo para isso, colocou em prática agora, tem que esperar aí, é coisa de um mês para ele se adaptar ao jogo, né? Arrumou a parte do PT Full não cair. No LoL PC, eles estão cortando a fila Du e Trio. Du e Trio, não tem lá, né? A Du aqui, lá. E vão colocar só solo. Acredito que isso... Então, pode ser que aqui exista a fila Flex já. Eles vão fazendo lá para testar e depois eles trazem para cá, a maioria das vezes, as coisas, tá? Só que meu medo é eles facilitar muito a subida de iniciantes e a galera começar a reclamar disso aqui. Porque hoje, 3 mil partidas, 2 mil partidas é muita coisa. Você vê que com o tempo não vai ser. Mobile Legends já tem tempo no mercado. Então, 2 mil, 3 mil partidas parece que é algo para... Aí sim, você começou a ficar bom, né? Você saiu do nível iniciante ali. Igual o Buffalo está falando aqui. Não sei muito bem. Não sei o que a Multum está fazendo e tal. É até vantajoso a galera do Mobile Legends vir para o Adrift. É vantajoso para o Adrift e tal. Só que também, perder a concorrência pode ser ruim para o Adrift, né? O Adrift sendo... Imagina se o Mobile Legends para e aí nós temos só um Apple Mobile e o Adrift pode simplesmente largar a mão. Não acho que a Riot vai fazer, mas quero que tenha concorrência. A concorrência sempre é bom quando se trata de empresas particulares ali, né, velho? Que não vão fazer Monopoly nem nada do tipo. Então, gosto bastante do que a Riot está fazendo e gosto de ver também, não tinha, você não sabia disso, que acontecem problemas parecidos até piores em outros jogos de MOBA também, tá? Então, se tiver mais alguma coisa aí, comenta aí embaixo para mim nos comentários e eu vou acabar esse vídeo aqui deixar gravando também, a gente faz o React Part 2 aqui, mas só vou postar se eu achar que tem alguma coisa muito importante mesmo. Ele falou que ele é diferente, porque o vídeo tem 23 minutos. Beleza, meus lindos? O que vocês estão achando aí? Eu sei que o Vat Bake não está tão legal ainda, mas pelo menos o PT Full não está caindo mais com quem é duo, trio ou solo, tá? Isso eu percebi. Se tiver mais alguma coisa que eu esqueci, comenta aí embaixo também, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Falou. Fui. 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 Legenda por Sônia Ruberti